Então, hoje nós vamos ver a modelagem fractal da superfície de fratura e vamos repetir um pouco daquela primeira aula e a gente vai chegar no cençado que é a fratura. Eu tenho uma novidade para contar que vai ser boa para todo mundo aqui é que a editora Keynes fez um convite de publicar um livro lá e lá não paga nada, é só você pagar quem vai fazer a correção das provas do livro. Então, eu tinha trabalhado com um projeto do livro Olintec esse livro ele daria pagado esses capítulos e quem publicasse junto eu convidei o pessoal do departamento ele vai aparecer o livro agora vamos pegar ele para cá sem problemas e aí então gente, para quem está com esse texto é logo depois daquele campo de tensão fundamentos que eu teria para cá eu vou repetir ele porque aqui no final tem os resultados experimentais e quem tiver com a tese durada eu vou usar a tese durada porque ela está bem mais didática na música tá bom? então vamos lá então a primeira coisa que eu quero falar escrever aqui o título que é parâmetro é parâmetro eu não esqueça que ainda vou ter que enxergar o seu caderno e o lado do livro e depois editar tudo isso aí como estava falando a gente vai conseguir publicar um livro então vamos juntar os capítulos aí e editar então a importância dos capítulos então é o seguinte em primeiro lugar a gente sabe que tudo na natureza tem formas geométricas que a gente usa para descrever por meio da geometria euclidiana as coisas regulares né desde uma superfície né seja ela de um material ou mesmo uma superfície de um terreno o volume também né então normalmente a gente usa as formas regulares então nós temos os elementos geométricas com um reto plano né e o espaço ou o volume né a gente tem retângulos, triângulos né parabélicos esferas cilindros só que tudo isso não é suficiente para descrever as formas que a gente encontra na natureza então o fractal ela é uma geometria mais próxima da natureza então o que que acontece tudo que você descreve como lei física você sempre envolve as ordenadas no volume na área da superfície e assim por diante e aí quando você usa essa geometria que é euclidiana certo geometria euclidiana é você mascara muita coisa embora seja importante para muitas definições que se mantêm né mesmo quando você vem para cá para a geometria fractal então 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 em contraposição da natureza da natureza da geometria fractal e eu vou dar aqui a ideia do que como é que a origem dessa geometria fractal a partir de um conceito de plano tá ou de um conceito de área então ó se for geometria comediana nós vamos pensar assim ó nós temos um retângulo aqui para aproveitar até o esse espaçamento que já está demarcado aqui no quadro olha aqui olha lá então como é que a gente faz se você tem uma área como essa aqui você define uma unidade certo em primeiro lugar essa unidade ela tem um comprimento aqui que eu vou chamar vamos ver aqui delta toda vez que for uma régua que eu tenho que adaptar eu vou chamar de delta tá essa unidade ela é delta ao quadrado tá essa unidade aqui é delta ao quadrado então eu vou chamar de U2 para você lembrar que é um delta elevado a uma dimensão então de uma forma geral UD é delta elevado a D onde D é essa dimensão que está aqui ó D igual a 2 então como é que eu faço para medir a área desse retângulo aqui o que que eu faço eu tenho um comprimento que eu vou chamar aqui de L LX um outro comprimento LY esse LX está dado em função de delta e o LX está dado em função de delta que é esse tamanho né colocado aqui ó esse tamanho escolhido como unidade né unidade então essa unidade aqui que ela está no espaço 1D ela vai ser compatível também com a unidade no espaço 2D certo que é o mesmo espaço desse meu retângulo então a diferença dessa unidade no B para o 2D é porque é só uma comprimento numa direção e na outra multiplicado por uma técnica área também então a gente já tem que ter ideia intuitiva de que existe área aqui e área aqui então já tem que saber que existe uma área então essa unidade é contar quantos desses volumes quantos dessas áreas vão cobrir essa superfície aqui quantos deles então essa contagem ela se dá por uma soma você vai acrescentando então somatória de U D certo? e isso aqui vai ser somatória de delta por um quadrado o que que acontece? você normalmente economiza isso aqui porque se você tiver uma contagem muito grande você vai marcando aqui aqueles que você vai cobrindo até chegar no final da sua área sequencialmente essa é a ideia como se você tivesse com pedacinhos de retângulos sobrepondo essa área aqui mas uma outra forma de fazer isso é fazer numa direção que é o LX vai ter um NX de delta uma certa quantidade desses aqui de delta que no caso aqui só para especificar dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete então o NX é sete deltas o LY um, dois, três, quatro, cinco, seis é o NY vezes delta que seria seis deltas então a área também pode ser obtida multiplicando-se LX por LY seis vezes sete quarenta e dois delta vezes delta delta quadrado então essa somatória que está aqui vai ser colocada aqui de delta quadrado se encontra quarenta e dois deles ok? e a medida está feita e está tudo certo eu não estou entrando em detalhes de precisão na de subdivisão de escala nada porque essa situação de detalhes de subdivisão vem depois o importante é captar essa ideia tá? aí, vamos supor que eu vou fazer o mesmo retângulo aqui sete por seis, né? dois, três, quatro um, dois, três, quatro, cinco, seis então vamos repetir ele um, dois, três, quatro, cinco, seis isso, né? três, seis, sete um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete um, dois, três, quatro, cinco, seis nossa, a minha visão de ótica parece do lado da maior mas tudo bem vamos lá e aí, aqui eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente porque eu quero dar uma outra ideia para vocês entenderem a origem dos fractais então, se isso aqui for uma superfície se essa superfície está completa não tem falha nenhuma mas se essa daqui também for uma superfície vamos supor que em alguns lugares ela está preenchida e outros não estão preenchidos então ela tem falha né? então a gente está supondo uma superfície desse tipo aí ok? então vamos contar quantas dessas preenchidas tem a gente sabe que no total tem 42 então vamos ver lá quantos preenchidos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis então a área efetiva disso aqui é falei quanto? dezesseis? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quinze, dezesseis dezesseis delta quadrado certo? dezesseis delta quadrado só que você está querendo fazer uma medida de tal forma que você identifique quantos tem mas você mantenha a mesma forma de medida anterior pelo LX pelo LX pelo LX então vocês viram que uma forma de medir é contando aqui é contando, certo? e aqui é pelo LX e LX então na minha primeira contagem já saiu aqui o valor mas se for pelo LX e pelo LX né? nós vamos ter LX igual a sete deltas e LY igual a seis deltas total a área LX por LY igual a quarenta e dois deltas ao quadrado então existe um fator de redução entre essa quantidade e essa daqui certo? ok? então vamos supor que esse fator de redução né? seja N igual a LZ L sobre delta veja se as deltas se as deltas forem iguais eu consigo fazer os dois fatores de redução bater LX por LY por delta tá? então aqui o fator de redução é sete né? aqui o fator de redução é seis da quadro interior então aqui tem uma no expoente 1 no expoente 1 né? a modificação deles se fosse iguais se LX fosse igual a LY nós teríamos N igual a L quadrado né? igual a L delta ao quadrado então o T igual a dois está aparecendo aqui ó certo? então o que que é que está acontecendo aqui nessa medida? nessa aqui, voltando aqui está vendo exatamente essa situação aqui ó um N está aparecendo multiplicando então a gente pode concluir que uma área no caso ela é LX por delta né? que é um N, vamos primeiro escrever como N né? depois explicitar aqui N delta ao quadrado que são 42 deles e esses 42 estão sendo formados por LX por delta LY por delta delta ao quadrado é isso que está acontecendo com a medida aí ok? agora agora eu vou fazer essa suposição aqui ó tá? que a minha medida LX é 40 só para poder significar não vai perder a generalidade não mas só porque fica fácil você enxergar a ideia que está por detrás posso pagar aqui? vamos ver lá vamos ver lá então o que que vai acontecer? se eu fizer a área sendo igual vai aparecer aquele N lá né? a área é I sobre E sobre delta certo? vou colocar D aqui pra vocês já olharem aqui pra isso de uma forma mais geral delta elevado a D onde D nesse caso é igual a 2 ok? eu vou chamar essa área Euclidiana de A0 tá? vou colocar aqui que é localmente se A0 e essa área efetiva que dá 16 eu vou chamar de A mesmo tá? tá? essa deixa aqui né? 42 aqui A0 né? e essa que dá 16 então vamos lá então aqui A0 agora essa nova A eu quero que ela siga a mesma ideia N sobre delta delta elevado a D que é 42 mas que o resultado disso aqui seja quanto? o resultado desse aqui é 42 certo? se o resultado desse aqui é quanto? 16 16 então eu vou supor o expoente D que vai acertar esse resultado pra 16 ok? então vamos ver o que que aconteceu disso aqui ó N sobre delta elevado a D que é 42 e N sobre delta elevado a D que é 16 então a pergunta é quanto que é esse D pra que da mesma forma que são os mesmos retângulos aparentemente então aqui é uma visão aparente né? que se ele fosse todo fechado está dando o mesmo a mesma forma de pedir porém o resultado aqui é realista certo? então vocês vão ver que o resultado D tomando logaritmo lá é logaritmo então tomando logaritmo dos dois lados vai ficar D LN de delta LN de 16 portanto D é igual a LN de 16 eu chamei gente ninguém me ajudou aqui pelo amor de Deus olha aqui é L aqui é L olha lá se não sai feio do vídeo né? o pessoal erra do lado aqui olha aí o que mais? eu não estou sabendo que vai sair do outro lado que vai sair do outro lado que vai sair do outro lado errado beba, beba olha aí exatamente então olha lá então vai ficar LN de 16 LN de L sobre delta percebeu? então esse L sobre delta aqui ajusta para a quantidade real o expoente que deve ser e agora vamos passar para cá posso pegar aqui? pode eu vou apagar aqui o título e a lateral aqui porque eu ainda vou precisar só comentar de forma comparativa os dois tá? então veja só quanto que é L sobre delta? é uma escala certo? ok? então vou chamar de épsilon igual a delta sobre L então D D e quem que é o 16? hã? 16 é o número real hã? da minha figura não é isso? 16 é o número real então esse L aqui ó esse 42 tá? tá? eu vou chamar ele de N0 também tá? então olha N0 da do trianã do retângulo preenchido é 42 mas o N real é 16 então D é igual a logaritmo de 16 que é N dividido por logaritmo desse valor aqui invertido então eu inverto delta sobre L e coloco negativo né? preste atenção aqui dá L sobre delta eu posso escrever delta sobre L e colocar o negativo então essa é a equação para determinar a dimensão fracionária fractal como é que você queira desse elemento aqui e isso aqui também é escrito em alguns livros como Ln de N Ln de Epson ok? agora você pega a escala que nós temos aí quanto que é a escala que nós temos aí? sete não? sete delta tá? se você fizer um corte aqui ó vai ficar seis e meio jogar lá você pode encontrar um valor em que ajuste aproximadamente as duas tá? então para um sete com seis né? se a gente fizer sete com sete a gente consegue um valor bem exato né? do D um dois três quatro cinco seis sete dez sete com sete é isso aí então vamos ver lá quanto que dá alguém tem uma calculadora aí? porque no meu exemplo aqui eu usei oito oito por oito só se aumentasse né? mas eu já comecei com sete não preste atenção que tinha oito aqui quanto que dá isso aqui gente? D pra acertar esse resultado aí Ln de dezesseis Alguém tem um valor? Dividido por Ln de sete Só pra gente mostrar pra mim 0,4375 0,4375 0,4375 0,4375 0,4375 0,4375 75 Alguma coisa Tá claro Deu 1,42 1,42 É isso mesmo 1,42 Ah, bom Eu percebi que não tá dentro 1,42 Então vamos lá Deu 1,42 aproximadamente Então Significa que Se eu pegar As mesmas condições anteriores Vamos agora voltar Ao que a gente quer Posso pegar aqui Onde eu não puder me avisa Então vamos inverter agora Olha lá Invertendo isso aqui Eu tô dizendo Que N É do título E a menos D Sendo que A escala é 7 Né? 1 sobre 7 Né? Elevado a menos 1,42 Vai dar igual a 16 E o meu N0 É do tipo E Também igual Elevado a D Né? E aqui se eu colocar 1 sobre 7 Elevado a menos 2 Né? Seria Uma medida aproximada De quanto? 7 ao quadrado 49 Então se eu tivesse pegado Então se eu tivesse pegado Uma área de 7 por 7 Daria 49 Né? Tá? Então Pensando dessa forma aqui Eu mantive uma metodologia de medida idêntica Tá? Encontrei uma equação Que me dá a quantidade de elementos Para uma medida fracionária Que também corresponde a uma quantidade de elementos Para uma medida cheia Tá? Então Professor O B ali é 1,42 Ou é menos 1,42 É negativo É negativo É negativo Ah, é Desculpa Menos 1,42 Tá? Então olha só Então nessa Nessa posição Tá isso aqui Se eu tivesse feito com a escala Da outra Daria um Reservado Menos 2 Dá 6 ao quadrado 36 Fazendo o valor médio Dá quanto? 49,36 Vídeo por 2 42 Vídeo assim Ó Tá muito bom Como a medida Para o somar Entenderam o que que é Utilizar a mesma metodologia De medida Para uma figura regular Identificamente Fazendo a mesma coisa Que uma figura irregular Então o que que a gente deduz isso? Conclusão Quando o expoente Posso falar aqui agora, né? Quando o expoente é inteiro O que que está acontecendo? Se D pertence aos inteiros Área Totalmente Preenchida Né? Se D No caso agora Não pertence aos inteiros Área Parcialmente Preenchida Preenchida Então A conclusão é a seguinte Quem é responsável Pela medida Das minhas falhas É o expoente Perceberam? Então Tudo na natureza Que tiver falhas Que tiver irregularidades Tem que ter um expoente Certo? Então veja só Qual é o expoente De uma linha? É 1 Qual é o expoente De um plano? É 2 Então esse D Hã? Gente É o seguinte Quando eu coloco Epsilon aqui Logaritmo do número Menor que 1 É negativo Como negativo Dá positivo O resultado Tem que estar positivo Logaritmo do número Menor que 1 É menos Logaritmo Do número Está Está positivo Aqui ó Não é L sobre delta É delta sobre L Eu fiz de propósito Isso aqui tem uma razão Por que eu estou invertendo Porque até aqui Eu fiz L sobre delta Isso é uma pergunta Que uma menina Lá da Romênia Mandou para mim Perguntando Por quem professor? Se é L sobre delta Esse pessoal Complica Coloca delta sobre L E aparece um negativo Aqui E eu não gosto Desse negativo É a mesma coisa De inverter isso aqui E colocar positivo Até mais Mais para frente Vocês vão ver O errado está certo Ok? Quando você faz assim Você coloca um sobre Exatamente daqui Isso aqui vira Negativo Certo? Como negativo Aqui dá positivo Tem que dar Exo é o menor Que é o maior A escala é 1 para B Ou 1 para C Ou 1 para 10 D Ele é maior Que 1 E é menor que 2 Então Essa dimensão aqui A gente chama Dimensão De projeção Que qualquer figura Aqui Pode ser projetada Em uma linha E essa aqui É onde ela está situada Dimensão De inversão Ok? Ok? Como assim? Fala O Mg 0 Ali Porque Esse É o Mg É o Mg Exatamente Obrigado Tem que manter A mesma ideia Isso mesmo Tá bom? Então A dimensão fractal É sempre assim O excesso De uma coisa É a falta De outra Esse É Retângulo Esburacado Ele é excesso Do que? O que ele está Excedendo? Uma linha Mas o que ele Não é ainda? Um plano Um plano Ok? Então Você pode dizer Que a dimensão De excesso De tração Dessa 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 D D D menos 1 Dá 0,42 Então ele tem 0,42 De excesso A linha Né? D menos 2 Ele tem 0,58 Né? Isso De falta Para chegar No plano Então aí está a base Do fractal Agora Para ser fractal Mesmo Isso tem que acontecer Em escala O que quer dizer Em escala? Porque é o seguinte Se eu fizer Essa relação Aqui Para qualquer Tamanho Intermediário Aqui Desde o pequeno Da unidade Em qualquer situação Aqui De para frente Até para além Dessa área Essa situação Se mantém Essa validade Desses poentes 2 Se mantém Agora Agora Se eu Reduzir A minha área Pode ser Que o meu Exponente Agora Não seja Mais 1,42 E se eu Expandir A minha área Com um volume Maior Supondo que Isso aqui é Parte De algo Que eu estou Medindo Então Então Também Vai acontecer De eu Perceber Que esse Expoente D As escalas Se reajustam Tudo bem Lá também As escalas Se reajustam Mas a forma De obter Com o expoente 2 Se mantém E aqui A forma De obter Com o expoente D Deveria se manter Então O que acontece De fato Esse expoente D pode Estar mudando Conforme A minha Região Considerada Professor Deixa eu só Terminar De pintar Aqui As minhas Regiões Consideradas Estão aí As minhas Regiões Consideradas Estão aqui Tá Deixa eu Tomar As mesmas Regiões Que eu Provejo Não Me dá Problema De interpretação Pode falar Deprojeção Dimensão Imersão Imerso Energia Mergulhar Ó Essa figura Está nesse quadro Esse quadro Que é dimensão 2 É imerso Essa figura Que também Se aproxima De 2 Aliás Se se aproxima De 2 É que ela Exatamente Acontece Quando o fractal É totalmente Preenchido Ele tem Para cá O fractal Não O objeto O objeto É totalmente Preenchido Ele tem Para cá Se ele é Totalmente Falho Ele tem Para cá Ok Então Nós temos Olha aí Agora Como escala Então O meu MX pode mudar De tamanho Mas o meu Delta se mantém Então Então aí Já temos Duas ideias A pensar Ou eu Refinho O meu Delta E mantenho A minha Fronteira Ou eu Mantenho O meu Delta E amplio A minha Fronteira Posso Parar aqui Vamos lá Então Agora Nós temos O resultado Métodos De contagem De contagem Nós temos O box Calde Esse box Calde Ele Mantém A Fronteira LX LX E Altera A O refinamento Delta Então Se altera o refinamento Delta Consequentemente Epsilon Delta Sobre L Vai ser alterado Por mudança Nesse Valor Nesse Valor Esse box Calde A outra opção Que é chamada De Sunbox Caixa de areia Não sei o que Mas é Mantém O refinamento Delta E Altera A fronteira Então Aqui A fronteira É Nesse caso Epsilon Está sendo alterado Por causa Do L Então Aqui eu posso dizer Que Epsilon É função De Delta Aqui eu posso dizer Que Epsilon É função De L Ficou claro Isso aí Se vocês Ficar Claro Isso aí Vocês vão Captar Tudo O que vai Dar Então Tivemos Várias Conclusões Olha lá A área Preenchida É Se o Devo inteiro Então Vamos até Colocar Conclusões Se dê Inteiro A área Preenchida Se dê Não é Inteiro A área Basicamente Preenchida A outra Segunda Conclusão É que Essa dimensão Fica sempre Entre Duas Dimensões A terceira Conclusão São métodos De contágio E a Quarta Conclusão É que D Se dê É Igual Para Qualquer Escala Delta Qualquer Escala Epsilon Delta Sob E O Objeto É Chamado De Fractal Ou Monofragal Fractal É uma palavra Que foi inventada Obrigada pelo Monde Exatamente Para explicar Essa Fragmentação Das coisas Então O que Tem que se manter Igual Para qualquer Escala Certo Se ele não Se mantiver Como é que Eu vou chamar Isso E Multifractal Simples Não é Monofragal É Múltiplo Sim A nota Coloca Latina Que Conclusão É Um Verbo Se D É Diferente Diferente Em Diferentes Estalas É Deltas O objeto É Chamado De Multifractal Multifractal Por quê Porque vai ter Múltiplas Dimensões D Estou deixando Essa É Essa Iguação Aqui De propósito Tá Porque ela faz Parte das Conclusões Bom De Acabou Assim Esse Também Faz Parte Das Conclusões Pode Enumerar Seis Conclusão Seis Coloca Conclusão Zero Antes Antes Um Sinal Se Você Quiser Colocar A Forma Dividida Fórmula De Cálculo Tá Aí Ó Oitava Conclusão Vocês Viram Que Tem Uma Dimensão Zinha Para Minha Unidade Uma Dimensão Do Espaço E Uma Dimensão Do Objeto Então Nós Temos Dimensão Do Espaço Dimensão Da Unidade Do Objeto E Uma Dimensão Da Unidade Dividida Eu Não Inventei Uma Unidade Fractal Para Medir Fractal Eu Mantive A Unidade Edudiana Como A Gente Usa Para Qualquer Coisa É Aí Que Está O Se Veio O Problema De Que Estava Fazendo Fractal Na É Porque Estava Desenvolvendo Isso Aí Isso Foi Feito Esse Capítulo Que Não Existia Relações De Igualdade Aqui Era Relações De Aproximação Certo Na Hora Escrever Uma Medida Fractal Vou Chamar De Conclusão Mó A Medida Fractal A Área Por Exemplo É E A Menos D Ves Delta Elevada D Porque Esse Aqui É O N N Ok Então Antigamente Tudo Isso Era Feito Com Aproximações E Não Era Acertada A Escala Então Qual é A unidade Diária Centímetros Quadrados Então Aqui É Um Número Vezes Centímetros Quadrados Então Está Acertada A Escala Certo Quando Eu Olhava Isso Na Literatura Era Tudo Tão Confuso Eu Tive Que Refazer Toda Essa Matemática Construir Tudo Isso Porque Não Estava Em lugar Nenhum Aí Quando Eu Publicar Esse Capítulo O Cara Falava Mas Isso Não Vai Ter Corrado Nenhum Se for Escrever Isso Aí Você Vai garimpar Do Objeto E Presão Da Unidade O E É O Delta C L É Uma Escala Quando Você Quer medir O Mapa Do Brasil De Um Para Mil Ele Corre Desconto O Mapa Do Brasil Um Para Minas É Aquilo Que Você Está Usando Para Mudir O Que É A Escala Aqui Nessa Direção Quanto Que É O Y 1 Para 7 Aqui A Escala É Então É Y É 1 Para 6 E X É 1 Para 7 Coloca Isso Do Lado Para Não Esquecer É Bom Estas Perguntas Completando Posso Pagar Aqui Veja Que o Valor Médio É Muito Próximo Tá Uma Outra Coisa Interessante Olha Eu escolhi O Negócio Aqui Ele Meio Professor Oi Se D Diferente Em Diferentes Escadas Delta O Objeto É Chamado De Múltiplo Fractal Então Basta Eu Encontrar Diferentes Valores De Para Acertar A Quantidade Porque Eu Estou Acertando A Quantidade Pelo Escoente Quem De D De De D A dimensão fractal, como disse o texto da aula, é uma dimensão mais próxima da natureza, ela deixa tudo mais autêntico, não é mais exato. Porque a exatidão, muitas vezes depende de como você está medindo, se a geometria é o trundiano, se a geometria é fractal, vai depender da meticulosidade do operador, de colocar uma escala adequada, separar em regiões, contar as regiões, sopar. Então, tudo o que você está fazendo aqui, você pode fazer na região triânea e frutiana, desde que você subdivide o seu problema. Mas aqui, qual é a vantagem de construir uma geometria assim? É que você vai poder utilizar isso nas equações, por exemplo, uma equação que dependa da área, você vai derivar essa equação em relação à área, que dependa do comprimento, do volume. Então, a gente tem várias coisas que dependem de área, comprimento e volume. Esse exemplo aqui foi dado com a área, que pode ser feito exatamente da forma como foi feito, para comprimento e para volume, tá? Sem perda de generalidade, generalidade. Ok? O que nós temos para frente agora? Vamos provar que as medidas são invariantes por escala. É um teorema. Posso apagar e colocar agora? Já não está com todas as propriedades? Então, vou fazer uma prova de que a medida é variante por escala. Essa prova, ela vai envolver uma álgebra aí, um cálculo mais elevado. Pode ser feita geometricamente, pode ser feita algébricamente. Então, aqui é um teorema, um teorema da invariância da medida. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que se você usar uma régua para medir uma praia, se a régua for também, como eu falei, teve fóssil, você vai pegar muito mais detalhes na praia que se a régua for, né, uma vara desse tamanho ou perto, né? Mas o que você quer é um limite de precisão. Ok? Então, aqui nessa medida, a gente vai pensar assim. Uma medida MD, ela é a clidiana, tá? Quando eu colocar Bzinho pequeno, é a clidiana. Eu vou colocar o D grande, ela é, em função de delta, ela é N de D, tá? E eu vou chamar aqui de D do objeto, tá? Esse INCIO aqui é do objeto. Se eu colocar aqui é o BG, pode também colocar, não. Delta é a quantidade, delta vezes D. Então, eu estou no espaço D. D tradicional. Então, MD, de delta, pode ser L de delta, se D é igual a 1. Área de delta, se D é igual a 2. V de delta, se D é igual a 3. Então, 1, 2, 3, comprimento a área do número, né? Comprimento a área do número. Então, isso aqui é geral. Mas eu vou também imaginar que essa mesma medida é feita com uma unidade diferente. E N de D, agora, é feita com uma unidade U. Onde vai ter N de D de objetos, que é o número de unidades que formam o objeto para ele obter a medida. E o número de unidades que formam o objeto de 1 elevado a 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 2. Por exemplo, eu mereço um objeto que tem 103 centímetros. Certo? Mais 103 centímetros, né? É a mesma coisa que 1,03 metros, ok? Que é a mesma coisa que 1,030 milímetros Então aqui, são as mudanças de delta para U Está entendendo? A medida mudando de delta para U, ela não muda Se o meu delta for milímetro, aliás, se o meu delta for centímetro O meu U pode ser milímetro, o meu U pode ser metro e decímetro Então o que está acontecendo com a vírgula aqui? Está andando para lá ou está andando para cá? Ainda poderia ser 10,3 decímetros, ok? É DCM ou TN? Decímetro, ok? DCM? Decímetro, eu não me lembro Está vendo? A vírgula está só andando Então eu estou trabalhando as unidades e o meu número está aumentando Quantos objetos têm nessa medida? 1.030 Quantos objetos têm nessa medida? 103 E quantos objetos têm nessa medida? 1,20,0,3 Entenderam? Esse M está mudando porque eu estou mudando U Então N, N aqui vai mudar porque eu estou mudando esse U De delta para o Ok? Agora o que eu tenho que fazer? Vou provar que a medida é a mesma Simplesmente Usar Essas unidades De espaço, de objeto, de unidade E mudar de escala Se eu mudar de escala e a coisa se mantiver Está provado Posso pegar aqui? Coloca o acento Por favor Mantenha o acento Não comece a fazer um outro português Não pode Não pode Então gente Aquela primeira aula foi dita Todas as ideias Indicatórias do fractal Então aqui Eu vou fazer o seguinte O número de dimensões do objeto Eu vou chamar ele de M0 O elevado a menos D0 Se ele for um falso profeta Falso cristão A gente vai saber Agora os outros a gente já tem certeza Né? Isso pelo menos a gente já tem tudo E o Md0 De delta É delta É Md0 Então eu vou chamar assim Tá? Então se eu substituir isso aí O Md0 De U O pessoal faz igual Se tem um cara bom Sempre aparece um cara ruim Para se alinhar com ele Desde que o cara fosse voltado E um monte de gente ruim Falar assim Oh que legal Esse é bacana Se tem um cara ruim Também tem gente boa Associada com ele Vai que tal né? Ele tem vazio Ele tem preenchido E preenchido Ele tem vazio É aquele objeto É Então Veja só Se eu substituir um desses aqui Esse aqui por exemplo Aqui A minha medida Vai ficar Com esse expoente aqui Tá? Agora Substituindo Lá no outro Substituindo esse aqui agora Tá? Então esse Vamos dar um Para o nome Isso aqui né? Um E dois Certo? Aqui três E quatro Então eu substituí quem? Três hein? Três em quê? E dois né? E aqui eu substituí Quatro em um Quatro em um A gente também pode supor Nesse caso ali Que a mídia está combinada De fazer Uma falsa Posição Que pra ser Tanta gente Contrair Então Uma falsa posição Então combinar A gente falou Combinou Um monte de gente Combinou Fala só Faz como Que você é o cara Que vai mudar Que vai mudar E não vai mudar Nada não A gente vai continuar Igual Então vamos fazer Quatro em um Agora Vamos tentar Transformar uma escala Na outra Tá? Então veja De milímetro Para centímetro Para decímetro Para metro Você tem uma mudança De escala Um é Epsilon Epsilon Diferente de um Diferente de um Então se eu escrever Agora uma junção Da outra Vai acontecer O que? Substituindo Esse aqui Aqui Tá? N D zero Deixa eu ver D zero D zero É só Para colocar MD D zero É um objeto É um objeto Tá? MD De delta É igual Não Já fiz a substituição Vou colocar É o contrário MD De U É M zero Agora Fazendo essa transformação Epsilon D D zero D do objeto D zero É um objeto Tá? Delta D D zero Ok? Mas quem que é Esse termo Que apareceu Agora aí dentro Esse termo Que está aqui dentro É o próprio MD De delta Então Então MD de U Está se relacionando Com MD De delta Por um fator D D menos D zero Então Uma medida feita Nessa escala Vai ser igual Uma medida feita Nessa escala Sob qual condição? Eu estou dizendo Que é invariante O variante É uma coisa Que é a mesma Tá? Logo MD de U Será igual A MD de delta Se A dimensão Da minha unidade Lembra? É igual A dimensão Do meu objeto Por quê? Porque se essa aqui For igual Dá um Menos um Delta Zero Né? Elevado a zero Dá um Né? Então Isso aqui Fica Delta Elevado a zero Então Ó A dimensão Da minha D Essa Ó Esse quadradinho Aqui Tem que ter Uma dimensão D Igual a dois Igual a dimensão Do objeto De igual a dois Tá certo? Sim Em outras palavras Posso pagar Aqui agora Né? Se eu usasse Uma régua Linear Ou uma Linha Para indir um plano O que eu encontraria? Eu tenho um plano E eu não coloco Um retângulo Eu tenho Eu tenho Eu tenho aqui Ó Esse retângulo Aqui Eu não uso Esse daqui Eu uso isso aqui Ó Certo? E joga de dentro Quanto for possível Cobrir esse negócio Quantos Quantos Eu encontrar O N Tenderia Infinito Certo? Se eu usar Isso aqui O N Tende A um valor De zero Ok? Então Então aqui ó D Igual a um D Igual a dois E se eu usasse D igual a três Eu usasse um cubo Ou cubos Para cobrir isso aqui Eu encontraria Quantos cubos Aqui dentro? Zero Então essa Forma de medir Ela está levando em conta Mudanças de escala Como a gente viu E mudanças de dimensão Mudanças De dimensão Então nada mais Nada menos Eu estou dizendo Que eu tenho que encontrar Uma dimensão Compatível Ó Dimensão Da unidade Tem que ser Compatível Com a dimensão O Aluxão Ok? E essa Medida Chamada Dessa forma Né? Esse aqui é Chamar aqui Depois a gente vai pedir Ausdorf Desenco Ouvinte Desenco Ouvinte Ok? Então está provada aí Que a dimensão Que a medida é invariante Se você Encontrar Um objeto Compatível Então vamos fazer Uma medida Generalizada Então agora Medida Geométrica Generalizada Então agora Nós vamos Generalizar Para qualquer Estação Para qualquer Régua Qualquer Escava Qualquer Dimensão Tudo Então Medida Geométrica Generalizada Então agora Eu não vou Supor que É a minha Medida Porque agora Eu descobri Que eu posso Ter uma medida Geométrica Euclidiana Que é invariante Mas eu posso Também mudar Essa dimensão Então eu vou Procurar Qualquer Objeto Que não Seja Totalmente Preenchido Certo? Ou que Também Seja Não importa Então agora A minha Medida MD O D Também Pode ser O D Inteiro Como pode ser Não Inteiro Esse D É flexível Ele vai Depender De uma Alfa Que é a dimensão Da minha Unidade Certo? Aqui era D e D Zero Dimensão Do objeto Unidade Então Eu vou Imaginar Uma unidade Alfa Né? Com Desensão Alfa Uma escala Delta E um conjunto De escalas Delta K Ou seja Pode ser Múltiplos E submúltiplos Tá? E essa Medida Ela vai ser Uma somatória Desse Delta K Que é A minha Régua Ou minha Conjunto De réguas Réguas Né? Variando Aqui em K Elevada A alfa Que é a dimensão De recobrimento Né? Do meu Objeto Então eu tenho Um objeto Aqui Então eu vou Desenhar Esse esquema Para vocês Entenderem A outra Coisa Meu Delta K É menor Igual Que delta Então isso De junto Delta Máximo Então Veja só Eu tenho Um objeto Que é Absolutamente Esquisito Certo? Eu vou Fazer uma Medida E eu vou Tornar uma Unidade Absolutamente Esquisita Certo? Então essa Unidade Ela é Delta Elevada A alfa Que vai Recobrir Esse objeto Quando ela Recobrir Eu vou Somar Todas As unidades Esquisitas Que cobrem Um objeto Esquisito Ok? E aí Eu vou Dizer Que eu estou Tendo Uma medida Geral Aí Eu vou Precisar De alguns Detalhes Por exemplo Eu não Quero Que esses Objetos Cumpra Por exemplo Sobrando Certo? Porque aí Vai ter Uma Imprecisão Então eu quero Que essa Minha medida Seja Um Ínfimo O Ínfimo É Um Conselho Matemático Que diz Que você Tem O Menor Né? Acho que O menor Dos maiores Pelo que eu Entendo Não me Lembra? Então Vou até Selecionar As minhas Escalas Aqui Delta K Eu vou Encontrar Um Atal Que isso Aqui É o Ínfimo Desta Sampatória Tá? Depois Que eu Encontrar Esse Ínfimo Vocês Viram Que As Dimensões Têm Que Ser Iguais Mas Ainda Tem Uma Outra Coisa Certo? A minha Escala Tem Que Ir A Zero Tá? Por Que Quanto Mais Refinada A escala Melhor Medida Medida Certo? Então Uma Outra Ideia Que Está Por Detrás Disso Aí É Que Meu Delta Né? Então Eu Vou Refinando A Medida Ela Dependia De Delta E Delta K Agora Ela Só Depende De Delta E Por Último Ela Só Vai São Os Processos Tá? De Medida Então Vamos Esperar O Passo Um Passo Dois E Passo Três Nesse Passo Três Que É o Estágio Da Medida Final Ela Está Dependendo De Alfa E Ela É Um Limite De Alfa De Delta Dependendo A Zero Que A Escala Está Indo Para Zero Para Tomar A Medida Mais Precisa Possível Certo Assomatório Está Crescendo Certo Ok E Eu Otimizo A Medida Tomando Aquela Que Melhor Recorpe O Objeto Bom Aí Vamos Ao Esquema Então Vamos Supor Que Eu Tenho Um Plano Esse Mesmo Plano Eu Introduzo Em Três Situações Diferentes Nessa Situação Aqui Eu Tento Usar Comprimentos Delta Para Cobri-los Como Eu Não Tenho Preferência Nenhuma Ele Vai Em Qualquer Orientação Então A Minha Unidade D Aqui É Igual A 1 Portanto É Delta Elevado A 1 Esse Mesmo Plano Agora Ele É Subdividido Em Unidades Delta U D Igual A 2 Portanto Delta Elevado A 2 Então Nesse Caso Aqui Eu Vejo Que A Minha Medida Tende Para Infinito E Nesse Caso Aqui Eu Jogo Um Volume Em Cima Dessa Minha Superfície E Tento Contar Quantos Desses Cubos Está Cobrindo Esse Negócio O que Que Eu Verifico Que Essa Medida Aqui Anula O Número Porque Eu Nunca Encontro O Número Que Sobrepõe Exatamente Que Está Lá Então Aqui Deixa Eu Fazer Em Amarelo Aqui Para Vocês Verem O Meu Retângulo Está Aqui O Meu Retângulo Está Aqui O Meu Retângulo Está Aqui Dentro Desse Columbo Então Nessa Medida MD Ela Tende A Zero E Essa MD Aqui Tende A Medida Do Objeto Que É Uma área Delta Ok Então Quais São os Passos Que Eu Tenho Para Medida Primeira Medida É A Contagem Depois Eu Otimizo Essa Contagem Colocando Escalas Adequadas Né Regras Adequadas E Por Último Eu Faço O Limite Da Escala Atendendo A Zero Que É Esse Último Etapa Então São Três Etapas Aí E Aí Eu Encontro A Seguinte Situação Que Já Está Aqui Né Agora Eu Só troco Para D Diferente De zero Moleque Para D Fractal Ó A Mesma Ideia Está Aqui Agora Certo Aí Agora O Meu MD De Alpha Zero Se Alpha Maior Que D Né Alpha Maior Que D Aqui O Meu Alpha Né É Igual A 3 Aqui O Meu Alpha É Igual A 2 Né Aqui O meu Alpha Igual A 1 Aqui É Delta Delta Aqui É Delta 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 O Cubo Né Então Se o Alpha Ultrapassar A dimensão Do Objeto Eu Encontro Nada Se o Alpha For Menor Que A dimensão Do Objeto É Infinito Mas Se o Alpha For Igual A dimensão Do Próprio Objeto Ele Encontra Uma Medida Exenta Então Essa Aqui É Chamada Medida Essa 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 Uma Medida De Hausdorff Exenta E Exenta Exenta E a gente vai pedir o salto pra ele. Tá bom?